Música Estrada e direção perunas do Ailo Clara, nem condicionado, dificulta a comunidade de Sira, nem atividade Lourloron. A autoridade local, comunidade de Ailo Clara, não autoriza Sira, preocupa com a condição de estrada, nem dificulta-se nem movimento Lourloron. A autoridade local, comunidade de Sira, não autoriza Sira, nem atividade Lourloron. Aorismo, comunidade de Sira, não autoriza Sira, nem centavoz. É incrível, comunidade de Sira. A autoridade local vai jogar. Eu sou muito feliz, porque eu sou muito feliz, porque eu estou com a escola, com o serviço, e eu estou com a minha atividade, porque é difícil estar com a estrada. Eu tenho a minha filha, mas eu tenho a minha distância, com a minha estrada, com a minha estrada. Então, a minha dificuldade é muito difícil estar com a estrada. Então, eu tenho que ir para o passeio, eu tenho que ir para o leu, e depois a população aumenta o barra. Estrada, a minha estrada aumenta até o dia, e depois a minha estrada aumenta, tem dificuldades para a estrada. A dificuldade em Miami tem muito tempo, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo, não tenho tempo agora. Eu tenho tempo, mas eu tenho tempo. Então, eu tenho que ir para o governo, você tem que ajudar a estrada para a população, que a gente tem que ir para a estrada, porque eu tenho que ir para a estrada. Estrada Rússia Direção Perunas, Tua Ilô-Clarangnei, Comunidade Rússia Suku Bairro Pitei, Composto Rússia Aldeia Walu Hanessan, Aldeia Avança, Tani Timor, Rio de Janeiro, Bucafini, Ruim Naglegar, Timor Kmanek, Moris Berdame, Ribeira Maloa, Maka Sessu Estrada Refere. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Jemen.